Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos neste 24º domingo do tempo comum, neste dia 17 de setembro, onde temos oportunidade de viver e acolher mais uma vez a graça da palavra de Deus neste domingo que o Senhor preparou para cada um de nós. Estamos dentro da novena do nosso querido Beato Padre Vítor, que tem muito a nos ensinar, principalmente de trazer em suas mãos a santa palavra de Deus e por isso vivermos a graça da santidade pela intercessão do querido anjo tutelar de Três Pontas, como nós o conhecemos. Queremos acolher então o evangelho deste domingo que está em São Mateus capítulo 18, de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes, Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou o que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Pago, o que me deves? O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, Eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus tem por objetivo nos ajudar a realizar algo que, aos olhos dos seres humanos, parece até mesmo impossível. A realização do perdão. E aí nós somos convidados a acolher essa palavra de Jesus no coração, para que venha até mesmo nos levar à graça de um perdão sincero, verdadeiro. Porque quantas vezes, diante até das falhas, diante dos pecados, do mal que alguém comete contra nós, nós até mesmo dizemos que perdoamos. Mas o perdão só fica da boca para fora e não é sentido de coração. Pedro pergunta ao Senhor, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Quando fazemos essa pergunta, é como se nós quiséssemos colocar um limite para o perdão. Tamanha é o nosso orgulho, quando principalmente nós nos fechamos, quando não queremos perdoar de fato aquele que me ofendeu. E aí Jesus fala, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, perdoai sempre. O número sete traz o significado da perfeição na Sagrada Escritura. Por isso que o perdão, ele precisa ser de forma perfeita. E aí é interessante, quando Pedro faz essa pergunta, é até sete vezes, algo importante que nós devemos aprender com essa palavra, que o perdão, ele deve ser vivido não pensando na quantidade, mas principalmente pensar na qualidade do perdão. É perdoar de coração. E aí Jesus conta esta parábola, que nos ajuda até mesmo a rezar, quando olha para este reino, este reino que perdoou a dívida do seu empregado. Mas que o empregado não foi capaz de perdoar a dívida do outro que ele devia. E aí é interessante, quando fazemos a comparação da fortuna que o outro devia para o patrão, e o outro devia somente cem moedas, digamos assim, bem menos daquilo que o patrão perdoou, isso nos faz pensar. Muitas vezes nós fazemos questão de coisas tão pequenas, mas é preciso aprender a misericórdia. E por isso mesmo, nós olhamos para aquele patrão que perdoou uma fortuna gigantesca. Assim é Deus conosco. Deus nos perdoa por coisas tão grandes que nós nem temos consciência do que cometemos, ou até mesmo se temos, fingimos não ter, para não se levar ao mal, e até mesmo as situações que vai gerar tristeza no coração de Deus. Muitas vezes não estamos preocupados. Mas aí nós olhamos como que o perdão, ele é grandioso. O patrão perdoou por coisas grandiosas. O empregado não quis perdoar por coisas tão pequenas. Que o Senhor, então, toque o nosso coração neste domingo, para que de fato o perdão seja pura, seja libertação, seja salvação. E só perdoa quem é capaz de amar. E por isso mesmo, o perdão unido ao amor faz com que de fato possamos não desistir de poder trazer no coração a graça de ter o outro próximo consigo. Por isso que perdoar é um ato de coragem. E muitas vezes as pessoas perguntam, Padre, como eu sei que eu perdoei de fato o meu irmão? É quando de fato trazemos e sentimos a paz no coração. Paz porque o perdão foi dado com amor, foi dado com perfeição. E aí, para terminar, nos faz olhar para a oração que Jesus nos ensinou. Porque no Pai Nosso nós rezamos. Perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Ou seja, o que receberemos de Deus será a partir daquilo que eu sou capaz de oferecer. Porque é fácil querer o perdão só de Deus. Mas é preciso trazer esse perdão para aquele que errou comigo. E não só isso, mas pensar quantas vezes eu pequei contra o meu irmão. Que o Senhor nos liberte até mesmo de todo orgulho, de toda prepotência, de toda autossuficiência. Para que a humildade, ela nos ajude a viver um perfeito perdão capaz de trazer cura e libertação para os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do bem-aventurado Francisco de Paula Vitor, desça sobre você, sua casa, sua família, seu domingo, sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço com muito carinho a todos. Desejo um domingo abençoado na presença do Senhor, pela intercessão de nosso querido Beato Padre Vitor. Amém. 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 Amém.